A digitalização aconteceu, está acontecendo, mas o que é preciso fazer para melhorar a qualidade do serviço digital para o cidadão? Porque hoje a grande maioria dos serviços ainda peca em qualidade. Na verdade, ela não aconteceu, tá? Ou seja, ela está acontecendo e no nosso conceito lá no Rio Grande do Sul, digitalizar um serviço é não somente tornar um serviço digital, mas sim simplificar esse serviço para o cidadão. É o que a gente chama de seguir a jornada do cidadão, é ter um único canal de comunicação do cidadão onde ele possa consumir aquele serviço independente da origem dele, de uma forma fácil, de uma forma intuitiva, ou seja, que tenha um user experience adequado. Por isso que quando nós temos lá no nosso portal, que nós temos todos os serviços estaduais e acesso aos federais e aos municipais também, depois de quatro anos nós consideramos que temos somente, somente não, mas 94 serviços totalmente digitalizados. Embora todos os serviços estaduais estejam lá. Por quê? Porque ainda nós temos aí um gap de 6% e esse 94 em 2019 começou com 23 e foi subindo aos poucos. Embora tenhamos todos os serviços lá, a gente não considera todos digitalizados justamente porque a gente não desburocratizou ele, não simplificou, não criou uma linguagem com o cidadão adequada. Uma outra fase agora que além de simplificar o serviço a gente está fazendo e aí via BEP como input para isso é criar uma linguagem cidadã. Porque hoje quando tu fala, por exemplo, de cartas de serviços, elas ainda estão muito no linguajar do especialista daquele serviço. Seja uma Secretaria da Saúde, seja uma PGE, seja uma Secretaria da Educação, uma Secretaria da Segurança. Mas não é algo que o cidadão, que seja fácil, que o cidadão entenda de uma forma muito fácil. Então, além de ter digitalizado, tu tem que simplificar a linguagem, tem que colocar uma linguagem que ele entenda e não que o dono do serviço entenda. É uma outra fase que a gente está fazendo. Uma outra coisa, nós temos uma população onde nós temos diferentes faixas etárias. Então, você tem o jovem que já nasceu digital e você tem o aposentado que ainda tem dificuldade de usar, por exemplo, um smartphone. Então, a experiência do usuário no atendimento presencial tem que ser a mesma da experiência do usuário que existe nos serviços digitais. Então, no nosso caso, tudo fácil, que são centros de atendimento à população, a interação que o cidadão tem com o atendente, a forma de atender, a forma de prestar o serviço é a mesma que nós colocamos no ambiente digital. Então, isso é o conceito, a gente usa muito esse conceito, que é o conceito do omnichannel, do multicanal. Ou seja, nós temos que ter muitos canais, mas com a mesma forma de interagir com o cliente final, que no caso é o cidadão. Mas como digitalizar sem burocratizar? Como digitalizar sem burocratizar? Tu tem que olhar para dentro de casa, tu tem que revisar todos os teus serviços internos. Porque o que tu está disponibilizando para o cidadão, ou aquilo que não é disponibilizado para o cidadão, mas que depende para que ele tenha um bom atendimento, seja uma tarefa interna, ela também tem que passar por um processo de desburocratização, onde o digital ajuda de forma importante, não somente o digital. Ou seja, se a gente não começa a simplificar a vida, se a gente não começa a fazer diferente dentro dos processos do governo, qualquer que sejam, mesmo que o consumo não seja direto pelo cidadão, seja alguma atividade de meio, vai bater nele lá. Ou seja, vai dificultar o atendimento dele em algum momento, porque alguma coisa na máquina, algum elo da máquina não andou direito. Porque é demasiadamente burocrático, porque tem decretos que não precisariam ter, que regulamentam uma atividade. Em 2019, nós passamos por um processo de eliminar uma série de recretos, que no final do dia não fazia o menor sentido no Rio Grande do Sul. Isso foi o primeiro início de uma discussão de como é que a gente consegue simplificar os processos do governo. Hoje nós temos dentro do Rio Grande do Sul um conselho de empreendedorismo e desburocratização, que tem o Sebrae, tem a sociedade participando desse conselho. Além de fomentar empreendedorismo dentro do estado do Rio Grande do Sul, é simplificar os processos de governo, seja, por exemplo, no alvará de um bombeiro, que hoje é totalmente online para risco médio e baixo, não precisa mais o bombeiro ir lá, depois ele vai fazer a vistoria, mas para tu abrir a tua empresa não precisas mais que tenha um alvará físico, ou seja, tu autodeclaras que estás adequado e depois ele faz por amostragem e verificação para aqueles negócios que são de risco baixo, logicamente. Então, a abertura de uma empresa é tipo tudo fácil, empresas, tem toda... Então, no final do dia, são mudanças dentro do processo de governo internas que vão simplificar no final do dia a abertura da tua empresa dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então, no final do dia, é hora de estar com Fußadeiro. Obrigado.